Diferente de tudo e de todos Aqui é só porrada DJRM, a rei da revoada Diferente de tudo O Pão e de todas É o melhor painel da cidade Tchau, tchau. Fuma. Uma tapa no busão, fuma. Uma tapa no busão, fuma. Tuma. Ela tava velho na rave, Que ela joga a bunda na cara deles pra F***er na Rave. Fuma. Uma tapa no busão, performance. Ô Çağ H available , Fuma. Fuma. Fuma uma tapa no busão , Fuma. Mala matuba no busão, fuma. Passou um dila com o bloco pra quebra coisa do balançando Upe Gizzi, Upe Gizzi, Upe Gizzi Senta, senta, solta, 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 solta Tem RM, a reia está revoada Ai, safada Upe Gizzi Se eu te deixar os olhos agora e vou movimentando Imagina se ela tá por cima equivocando Eu vou lá devagar, tô mais sentando, mais sentando Ai, safada, na hora de ganhar pirogada A menina me deu o pé pra casa e mandou um recado Pode vir por aí, pode vir por aí Ai, safada, na hora de ganhar pirogada A menina me deu o pé pra casa e mandou um recado Hoje na treta do 2D é que eu vou perder a calcinha Vou dar para o RM, vou dar para o RM Na treta do 2D é que eu escuto gemem, gemem Vou sentar pro mano Bruno e também para o LN Na treta do 2D que ela vai se acabar no pau Você vai gozar gostoso com as minas da principal Pica de quarto, pica de quarto, pica de quinta 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 de Piscando a buceta, piscando a buceta Elas tão metendo broca, elas querem os pegos Tô, tô indo sem calcinha, mete, pica na minha xeraca, mete É pica na xeraca, é pica na xeraca É pica na xeraca, é pica na xeraca É pica na xeraca, é pica na xeraca GRM, a rei da revoada Quer fuder, pode ser aluna, pode ser aluna Quer fuder, pode ser aluna, quer fuder, quer ficar fuder, né? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer ficar fortemente, quer Quer fuder, quer fuder, quer no coro, olha a treta Que doideira, ela sentada a noite inteira Caramba, que maneiro, ela chupando banheiro Que doideira, ela sentando a noite inteira Caramba que maneiro, ela chupando banheiro Que doideira, quer fuder no coro Podes, pode, 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 pode Foda, seu filho da puta, me foda Sou filho da puta, me costa Eita rô, tá Eu te avistei lá no bailão Faz rapaz amiga piranha Te avistei lá no bailão Gatas amiga piranha vai Chupa a Juliana, acerta a Juliana vai Chupa a Juliana, acerta a Juliana Prova de amor, demonstra que tu me ama Prova de amor, demonstra que tu me Oi pro burro, tudo tranquilo Então veja se não se aconha Tava na base zoada Engrutou a Juliana, Juliana Menina pega o jogo deitando na Escurinho da favela Donuba, no beco da vieira Jorra e me mamar Jogadinha bela Escurinho da favela Donuba, no beco da vieira JmrM E 4000 Cova de amor de amor Que pra venta Lova de amor! Cabaceta, cabaceta, cabaceta Cabaceta, cabaceta DJRM, a rei tá revoada Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Olha o DJRM fodendo com duas em cima da cama Olha o DJRM fodendo com duas em cima da cama Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Olha a tropa da arte fodendo com duas em cima da cama Olha a tropa da arte fodendo com duas em cima da cama Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Olha a tropa da arte fodendo com duas em cima da cama A-d-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n F***-t-o-c-o-t-o-a-s-i-m-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e? Botem-me, 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 botem-me Botá com pressão, já tô molhadinha cheia de tesão Nós dois em Brasile, tu fumando balão F***-o-s-o, daí hidratava-i-cum... Me botei, me botei com pressão, já tô molhadinha cheia de tesão Norteza em Brasília, tô fumando balão, fudendo daí, trota com o bó Adero é tua chata, fudendo daí, trota com o bó Adero é tua chata Adero é tua chata, fudendo daí, trota com o bó Adero é tua chata, fudendo daí, trota com o bó Maluco do mundo! Que venda tua pita ria, que venda tua pita ria É o DJ, R&D, é o bravo da pita ria Joga na xerequinha, vixe perega, mete a pega Vem, vou te fuga todinha Vem, vem da tua pita ria Joga na xerequinha, vixe perega, mete a pega Vem, vou te fuga todinha Eu já te falei, que bandido não namora Nós é sem sentimento, então não vem de fofinho Eu já te falei, que bandido não namora Nós é sem sentimento, então não vem de fofinho Eu já te pego, mete a pega, e depois se mande O DJ, R&D, não repete foda O DJ, R&D, não repete chora Eu já te pego, mete a pega, e depois se mande bora Eu já te pego, mete a pega, e depois se mande Joga na xerequinha, vai chora na xerequinha 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 Joga na xerequinha, vem, vou te fuga todinha Joga na xerequinha, RM, te fuga todinha Joga na xerequinha, RM, te fuga todinha Joga na xerequinha, RM, te fuga todinha Joga na xerequinha, 2T, te fuga todinha Vem novinha, vem novinha Do peito grande, jota, jota, apertadinha Vem novinha, vem novinha Do peito grande, jota, jota, apertadinha Joga na xerequinha, vem, vou te fuder todinha É que vem com o DJ RL Fode, 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 fode Sce o gostoso Fode, 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 fode o seu gostoso Fode, 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 fode ão gostoso Hoje aqui no baile eu vou dar pros criminoso DJ, seu gostoso, mulher que faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta DJ, seu gostoso, mulher que faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Soca, soca, soca na buceta, soca na buceta Oi, soca, soca na buceta, a noite inteira Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer soca na buceta Desce, desce o risco e o gelo de coco Aperta do boto que eu fico a vontade, me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta, pra sentar nessa piroca igual na vinhaduta Ao som do atabaque ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Vai do seu gostei Milão Milão Os caras que fazem para a mão, não tem vez que volar, vai para o mídia. Se tem que ver, vai para o tijolão, não tem vez que volar, vai para o tijolão, não tem vez que volar. Se tem que ver, vai para o tijolão, não tem vez que volar, vai para o tijolão. Se tem que ver, vai para o tijolão, não tem vez que volar, vai para o tijolão. Se tem que ver, vai para o tijolão, não tem vez que volar, vai para o tijolão. Se tem que ver, vai para o tijolão. Se tem que ver, vai para o tijolão, não tem vez que volar, vai para o tijolão. Se tem que ver, vai para o tijolão. Se tem que ver, vai para o tijolão. Baile da cidade.